Queria vir pelo céu É esta na orelha Parece a rosa dos ventos Rosa vermelha Rosa vermelha, oh Flor encantada Toda mulher é uma flor Enfeitiçada Rosa vermelha, oh Flor encantada Toda mulher é uma flor Enfeitiçada A minha casa me encanta Tem flor caindo da telha É passarinho que planta Rosa vermelha Minha viola de fita Também tem flor na gravelha Pra dar pra moça bonita Rosa vermelha Rosa vermelha, oh Flor encantada Toda mulher é uma flor Enfeitiçada Rosa vermelha, oh Flor encantada Toda mulher é uma flor Enfeitiçada A rosa olhada distante A um coração se assemelha Pois ela é a flor dos amantes Rosa vermelha Sinal de um regime novo Sinal de um regime novo Pintada ao peito Ela espelha Pois ela é a rosa do povo É rosa vermelha Rosa vermelha, oh Flor encantada Toda mulher é uma flor Toda mulher é uma flor Enfeitiçada Rosa vermelha, oh Flor encantada Toda mulher é uma flor Enfeitiçada Rosa vermelha, oh Flor encantada Toda mulher é uma flor Enfeitiçada Rosa vermelha, oh Flor encantada Toda mulher é uma flor 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 Obrigado.